E Aline, como fazer dança do ventre, você acha que auxilia na sua gravidez? Eu acho que eu nunca imaginei. Primeiro que eu comecei dança do ventre do zero, de não sei o que é isso, não sei o que vai acontecer. E no ano seguinte ainda engravidei. Então, acho que não, eu tenho certeza. É muito especial estar dançando. A primeira dança do meu gorilho, querendo ou não. E ser mãe é o meu primeiro filho, então tudo é novo. A gente vai se adaptando. Às vezes eu vejo as meninas olhando pra mim assim, o que que tá acontecendo? Essa aqui fica, segura esse menino! A gente dá um giro, dá uma tropeçada, ela já fica, oi! Mas, e aí como a Karen falou, né, que você sente que é uma família. Quando você forma a sua família aqui também, quando você traz a sua família aqui, você sente mais esse acolhimento. Que as professoras, que as duas são minhas professoras, eu tenho aula com as duas. Com as colegas que ficam sempre perguntando como é que tá, como é que tá tudo bem. Agora, daqui pro fevereiro, vai ser quando nasce, quando nasce! E o Dante já tá dentro da escola, né? Ele querendo ou não, ele dançando ou não, ele já vai dançar. E fora que, pra mim a saúde é ótimo, eu não sinto dores no corpo, eu me sinto mais disposta, me sinto mais bonita. Também com tudo isso que vai acontecendo, em nove meses, N coisas vão mudando. E eu fico muito feliz de ter essa chance agora, de ter esse registro pra sempre, assim. Não é só mais uma live, não é só a primeira dele. Não é só mais uma live, não é só mais um dia com vocês. É tipo, nós quatro aqui. Gente, eu tô de canto aqui, porque já era, assim, eu me empreguei. Aí eu não começo também, porque eu posso não chorar por nada, mas fala do guri. É, não, gente, é bem isso, a menina faz assim, ó, quando a gente engravida, a gente perde um pouco o eixo. A Ana já tá assim, ó, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei você, mas eu tô assim, eu saio com ela. Mas não tem muito, assim, ah, não faça isso, não faça aquilo, é assim. Essa, a gente tá girando bastante, né, nessa coreografia, né? Vamos tentar mais um giro, então, já que tá dando certo? Já que subicou, mas não caiu, vamos de novo, né? Não, e assim, gente, eu lembro da Aline, foi ontem, que ela baixou o aplicativo e vinha toda semana falar qual era a fruta que era criança. Eu sei que, assim, era uma uva, era jabuticaba, de repente virou uma melancia e eu não sei as outras frutas, o que aconteceu. Já tá no melão, literalmente, né? E fora que até tem o nome Dante, foi a fruta. E aí, como é que tá a uva essa semana? Como é que tá a uva? Como é que deu o abacaxi essa semana? Né? Ah! E aí, se a Rua colocou... Gente, porque é tão rápido, né? A gente nem vem passar, arrasou. E tá lindíssima, não tá, gente? Tá muito linda. Obrigado com todo mundo e quem tá pensando, nossa, tô grávida e com tudo isso acontecendo, não vou fazer exercício. Faça, gente, dança porque é gostoso. Às vezes eu tô aí em casa, no parto vai rolar umas Shakiras aí. A Falei, vou com umas Shakiras. Ela já tá montando a playlist. É, deixa já o meu Spotify. Né?